Olá, pessoal! E o Fica a Dica dessa semana tá incrível! Estamos com uma convidada maravilhosa, uma arquiteta linda, que já tá a cor do verão, já tá toda bronzeada aqui no clima da estação, Andréa Ossini! Bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui, prazer poder falar, poder contar um pouquinho da experiência da gente, de projetos, de tudo, né? De tudo, bate-papo é sempre bom. E pra quem não sabe, Andréa Ossini é arquitetra especialista em grandes construções, gente. Ela tem vários filhinhos espalhados aqui pela Baixada Santista. Tem muitos filhos, né? Tem muitos filhos. Com a sensação de passar na rua e você ver seus filhos grandes, assim lá. Ah, que delícia! Outro dia eu me deparei com uma... eu virei sem querer numa rua e me deparei com um prédio que eu fiz, sei lá, acho que 26, 27 anos atrás. Uma delícia! Gente, eu lembrava da planta, né? Eu lembrava... passa um filminho, assim, na cabeça da gente, né? É muito gostoso. E fiquem de olho nesse nome, porque senão vai ficar famoso. Vai ficar muito famoso! Porque assim, lá tem vários filhos pela cidade que ela constrói, já tem vários prédios assinados, projetados por você, né? Que incrível! E eu queria saber, qual a dificuldade, o que abrange quando você vai fazer uma grande construção? Que você já construiu vários prédios e agora você tem uma mega construção que tá aprovada, que vai ser um empreendimento que vai mexer com toda a Baixada Santista Litoral. E assim, o que você tem que saber? Você tem que saber tudo! Você é uma super mulher pra poder gerar um projeto desse. É, você acaba na marra tendo que entender de tudo, né? Porque te dão um terreno, uma área, uma topografia e você tem que fazer um complexo com um aeródromo, com um aeroporto de carga. E foi muito legal, porque eu só tinha pista e aí eu comecei a criar ruas. Primeiro você tem todo o estudo viário, estudo de viabilidade, né? O que que você vai construir ali? Qual o público que vai abranger ali? É uma rodovia ali, lógico. É uma rodovia, né? É uma rodovia, a localização é privilegiada, ligando o litoral norte, litoral sul, sem passar por dentro da cidade. Qual a metragem nesse terreno? 770 hectares, sete milhões e setecentos números quadrados. Aonde eu estou ocupando 19% disso. Dos 30% que nos é permitido, mas em função de vegetação, vegetação nativa e tudo mais. Mas foi uma experiência, assim, de repente eu me vi tendo que entender quanto tem um caminhão bitrem para fazer uma curva, quanto tem a asa do avião aberta, como é que é feito abastecimento de aeronave. Você construiu uma minicidade, basicamente. Uma minicidade, uma minicidade. Quantos caminhões passam naquela rodovia, como eu te contei, eu tive que dividir o empreendimento em cinco fases por conta do tráfego de caminhões que eu vou ter durante a obra. Só se eu parar a rodovia, a pessoa... André é para a rodovia. Tá, 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 tá. Para a rodovia. Então a gente teve que fazer um cronograma em função inverso, não é nem por viabilidade econômica, né? Por eu não poder parar uma rodovia, eu tenho uma praça de pedágio mais pra frente, né? Então, todo estudo que foi feito na época da construção de terraplanagem, drenagem, de movimentação, tudo isso envolvia um número X de caminhões que se eu não fizesse isso, assim, por fases, eu ia parar a rodovia. Então a gente vai fazer a cada dois anos uma fase. O empreendimento inteiro compreende dez anos. Ah, a perspectiva dele é de dez anos. Dez anos. E há quanto tempo ele está sendo projetado e pegando a aprovação? Porque eu acho que o mais difícil é isso. Dezesseis anos. Dezesseis anos eu trabalho nesse projeto. Já casou o tempo que eu tenho de casar, não tem projeto. É um outro filho. Os meus filhos, desde pequeno, ouviam falar. É um daraguá, um daraguá, um daraguá. E assim, mil estudos, né? Quantos órgãos compreendem isso? CPSP, SABESP, CPFL, Transpetro, Secretaria de Segurança Pública, porque a gente tem um presídio lá no meio. E o que você vai fazer com o presídio? A gente tem que construir outro presídio. Obedecendo as leis resistências deles, né? Porque, por exemplo, tem que ter cem metros de recuo lateral de mata. Porque eles falam que até cem metros pode jogar no celular. Você estudou isso, então? Então a gente teve que estudar tudo isso. A gente teve que escolher a complexidade. A gente teve a questão do índio, que o índio entrou não na nossa área, mas numa outra área. Depois que a gente já estava lá em Rio, então teve mil órgãos onde a gente teve que mexer, né? Funai, tudo. Ecovias, Artesp. A Ecovias passou na terceira via de enrolamento durante o meu projeto. Eu tive que mudar tudo, porque ele afastou três metros pra trás. Você imagina que você tem um projeto pronto, você tem que redesenhar tudo. E cada vez que redesenha, cálculos. Eu me trancava no escritório e falava, ninguém fala comigo, né? E saia de lá, às vezes, de madrugada. Porque são cálculos que você não pode nem parar na hora, né? Fáculo de quadra. Você imagina um cálculo de um galpão de uma quadra dentro do empreendimento de dois milhões e duzentos mil metros quadrados de construção. O projeto compreende uma área comercial. A gente vai ter um hotel. Aí eu tenho já o projeto desse hotel. Uma área comercial pra lojas. Então, é muito grande, é muito grande. Mas eu me vi, de repente, tendo que entender de tudo. Porque além do que eu coordenava toda a equipe de contratados, os projetos complementares, você tem que estar por dentro do que está sendo falado, né? É muito complexo. Mas é muito gostoso. Eu fico muito feliz, porque é um empreendimento que vai abrir campo pra muitos profissionais. E qual que é o impacto dele que você vê, por exemplo? Porque eu acho que, assim, todo empreendimento grande, ele causa um impacto, né? Na maioria das vezes, positivo. Então, você causa prédios, né? Porque você vê a felicidade das pessoas. Aquele prédio, às vezes, ele movimentou o comércio, ele movimentou o bairro. E agora você vai com um mega empreendimento. Que estava todo mundo esperando, né? Que estava todo mundo. Que há muitos anos. Muitos anos. Imagina, a prefeitura de Praia Grande. E agora vai. E agora vai. E é como eu te falei, vai abrir campo pra muitos profissionais, né? Eu fico feliz porque a gente marca um pouquinho a história, né? Assim, gente, quando eu me dei conta, esse projeto é meu. Vai ficar com a morte? Eu vou ver. Vai dar lá. Mas o que é legal é que, assim, imagina, 219 galpões, área de comércio, de loja, quantos profissionais vão ter que ser contratados? Um arquiteto não faz isso sozinho. Sim, sim. Tem todo mundo aqui. Então, eu fico feliz por a gente poder abrir campo. Claro, não é todo mundo daqui. Você vai, imagina, você fazendo, fornecendo o teu material. Vai chegar de avião, ó. Então, assim, a previsão. A gente, estudos feitos, que a gente gere 17 mil empregos. Só na fase de construção ou já dele implantado? A gente, até ele implantar. Você imagina que, até pra ser tese, eu tive que fazer o meu canteiro de obras, né? Considerando 4.500 pessoas ali sentadas, revezando os horários de almoço, de refeição, por exemplo. Né? Parte de madeira. Então, é uma coisa muito grande. Canteiro de obra que a gente conhece, você multiplica ele por mil. Quando saiu a nossa licença, a nossa licença, na verdade, saiu no ano passado, em março. Uma semana da pandemia. E aí, nós começamos, um mês depois, nós começamos a supressão de vegetação. E só nessa fase, a gente já tinha vários profissionais lá, como eles estão até hoje. veterinário, biólogo. Porque, conforme você vai desmatando, você vai suprimindo a área, o desmatamento, os animais vão saindo do habitat deles. E eles voltam. E é um trabalho manual. Você tem que pegar, tem que puxar por lá atrás, você tem que desvolta. Então, é super curioso, porque até disso você passa a entender as espécies de vegetação que a gente achou, que tinha um contrato com o Cepésio, né? Vários contratos a gente tem no decorrer, de serem do atos para outros, Orquidário, 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 não só de Santos, de toda a região, de toda a Baixada. Então, é muito curioso, porque só quando a gente começou, já tinha mais de 100. Num primeiro mês, assim, de profissionais trabalhando. Então, é gratificante você trabalhar no empreendimento, que vai gerar 17 mil empregos. Imagina que vai ser isso para a Baixada. E é um impacto socioeconômico muito grande. Sim, total, total. Que era o que a Baixada estava esperando, né? A gente está numa localização que liga litoral sul e litoral norte, sem passar por dentro da cidade. A gente está a 17 quilômetros do porto. Você imagina o que vai ser isso para a Baixada? E tem chance de isso virar passageiro? De a gente aterrissar? Não vou mais falar com Goiás, vou abrir a grande. A princípio, ele tem uma pista de 1.800 metros. Eu já tenho um projeto lá, que há tempos atrás a gente já fez, para a extensão de 2.400. Para a longo prazo tentar. Para a longo prazo tentar. E pequenos voos, tem um heliporto. É, os pequenos voos, o heliporto e pequenos voos já permitem. Os particulares. Jatinho, né? Jatinho. Se você tem o seu jatinho, você já vai descer a grande. Você pode fazer a livrar a grande e estar rapidinho. Mas é bem legal, é bem legal. É um projeto muito diferente. E desafio. Isso para mim foi desafio. Outro dia eu parei para pensar e falei, gente, quantas disciplinas vão falar assim? Você tem que começar a entender. Eu já contei mais de 10. É. Só você falando assim, já fui. Já passou. E tem muita história, né? Em 16 anos, você imagina que dá um livro, assim, do Andaraguá. E você fala, vamos fazer um livro? Vamos fazer um filme. A consulta o aeroporto de carga. O André, o meu irmão que está no empreendimento, né? Ele é sócio do empreendimento e tudo. O senhor do Andaraguá, ele tem muita história. É. Muita, muita história. Super curioso. Porque a gente acompanha desde o início, né? É desde o início. A equipe contratada para fazer a promoção ambiental para a gente sempre orientou. Mas assim, você tem que estudar, né? Quanto tem um avião, gente? O que eu preciso ali? A rampa imaginária. Tem muita coisa. Muita coisa. Então, assim, é uma delícia. Tive que abrir mão de outros projetos por vários anos. Mas é super compensador, assim. É gratificante a gente saber. É um filho seu. É um filho. Que vai estar daqui a pouco na maioridade. E já vai dar com as formas. É mais um filho. E logo, logo, a gente já, a previsão vai começar no início do ano. Lógico, tem terraplanagem, drenagem, pavimentação. Uma coisa que onera um pouquinho de tempo. Mas em seguida, já é a construção dos galpões. E a primeira fase que compreende a pista também. É, gente. Não é fácil. Você viu assim, ó. Não é. Fazer grandes empreendimentos, construir. É diferente você formar a sua casa. É diferente, envolve vários. Um prédio residencial na cidade, ele envolve muito menos do que esse empreendimento gigante. Porque não é pra rodovia. É, bem diferente. Não é da viabilidade. Na época, o empreendimento é só junto com a prefeitura. Você se entende com a prefeitura, é isso? É, você se entende com a prefeitura. Você tem que ver o programa, né? De o que você vai fazer ali. Quantos apartamentos, quantos andares vão caber. Hoje a gente começa o projeto inverso. Quantas vagas vão caber numa garagem do solo. Pra você construir. Pra você construir. Mas é muito mais, não que não seja um trabalho duro. Claro que é, né? Eu comecei a carreira com projetos na Riviera, de prédio, no Guarujá. Mas esse foi desafiador, assim. Eu lembro até hoje que me deram aquilo e eu adorava, né? Solta o traço. A professora vai falar, solta o traço. E você solta o traço, né? Mas lógico, você tem todos os entraves. Um gasobuxo. Gente, o que que compreende o gasobuxo? É. E aí você tem que consultar os órgãos. Teve vezes eu ir pro Rio de Janeiro pra entender de abastecimento de aeronave. Sério? Pra ver ao vivo a empresa que gostaria de fazer. Que provavelmente faça abastecimento ou não. Mas é de perto, né? Como é que funciona aquilo, entendeu? E fora isso, tudo, né? Tudo, tudo. As portarias, desde as portarias, sistema de segurança que vai ter que ter. Criar ciclovia, né? Você tem que pensar num caminhão que vai chegar de madrugada, por exemplo. Onde ele vai parar. Tem sentido no jogo de videogame. Quando a gente constrói assim, né? Sabe? Você vai voltando, colocando, não sei o que. Você vai juntando pecinha daqui, dali. E tudo encaixar. Eu hoje, quando vejo o tamanho do empreendimento. Eu vejo o aviãozinho ali pequenininho. Gente, isso é gigante. Gigante. E é muito gratificante falar. Eu espero passar daqui a uns anos e ver lá. Tudo, tudo isso. É bem desafiador. Mas é muito... Eu fico, assim, sou grata de poder participar disso. Ah, parabéns. Obrigada. Muito sucesso pra você. Obrigada. Pra todos nós. E fica a dica. Estude. E, gente, empreendimentos. Estão aí pra você. Acontecem. 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 Fica a dica dessa semana. Um beijo pra você. Beijo. Beijo, né? Obrigada. Obrigada. Um prazer. Tchau, tchau.